A gente não pode sequer culpar o Bolsonaro, que continua lá no hospital Albert Einstein. Hoje teve nova piora, ele voltou a ter febre e pegou uma pneumonia. Mas o fato é que Brasília foi invadida por uma turma de tecnocratas disposta a assaltar a Constituição, principalmente no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Olha aqui essa coisa, dessa manchete do Globo, que saiu pela manhã. Estão querendo acabar com o 13º salário, as férias e o FGTS. Como a maioria das notícias publicadas pela grande mídia, o fato não está exatamente no título. O que diz apenas? O governo estuda criar modelo em que jovens, só falam dos jovens, poderiam abrir mão de férias e décimo terceiro. Quando a gente vai entrar no corpo da matéria, como a gente fala em termos jornalísticos, diz o seguinte, a reforma da Previdência, que será enviada ao Congresso, deve incluir uma alteração profunda no modelo trabalhista vigente. Olha lá. As mudanças seriam destinadas apenas aos mais jovens, que devem ser enquadrados no modelo de capitalização. Olha aí, dar dinheiro para os bancos. Retirar do INSS para mandar para os bancos. Segundo fontes envolvidas nas discussões, o governo avalia deixar de fora direitos trabalhistas, inclusive os que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal, como FGTS, férias e décimo terceiro salário. E o assalto dessa horda de tecnocratas chefeada pelo super-ministro Paulo Guedes, o homem, o Chicago Boy, o homem dos Estados Unidos, o homem dos bancos, das multinacionais, eles vêm com uma história cavilosa, que é de não mudar a Constituição naquilo que tem de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudada, que é o décimo terceiro salário, que é as férias do trabalhador, e que é também o FGTS. Acontece, ocorre que eles querem aprovar uma medida de lei ordinária, ou seja, o Congresso pura e simplesmente decidiria, não por dois terços, mas por maioria simples, e acabar praticamente com todos esses direitos. Apenas se colocaria o seguinte lá na lei. Vou ler com mais detalhes essa notícia, mas no frigir dos ovos é isso. É dizer o seguinte, que o combinado, ou seja, o acordado, aqueles acordos que tem entre patrão e trabalhadores, em que o patrão sempre ganha, porque ele que manda, porque senão o trabalhador perde o emprego, prevalece, então, o acordado sobre o legislado. O que isso significa? Que aquilo que foi acordado, que foi os patrões com os empregados, fizeram aquele acordo, claro que com o empregado, ameaçado por desemprego, aceita tudo, e aí o que prevalece? O acordado sobre o legislado, ou seja, o legislado é o que está na lei, o que está na Constituição, no artigo 7º da Constituição Federal. Só para reforçar que eu não estou exagerando na interpretação, eu vou ler o texto que eu vi aqui no Globo, e que foi praticamente reproduzido na mídia em geral. Como esses direitos são considerados cláusula pétrea, o Estado não pode simplesmente acabar com eles. A alternativa que vem sendo discutida, por essa turma aí, essa horda de tecnocratas que invadiu Brasília, claro que se aproveitando, né, do presidente lá no hospital, o presidente que foi votado, está no hospital sem condições de governar, está muito claro isso, e diz o seguinte, com esses direitos são considerados cláusula pétrea, o Estado não pode simplesmente acabar com eles. A alternativa que vem sendo discutida é criar condições para que o próprio empregado faça a opção, abrindo mão de todos eles, ficando assim de fora da consolidação das leis do trabalho. Ou seja, esse tipo de empregado, que é um empregado jovem, mas que depois vão inventar outra malandragem, e estender isso para todo mundo, como a gente costuma observar nesse tipo de reforma e de reformulação, aí sim, subvertendo a ordem constitucional. De acordo com fontes, a par do que vem sendo analisado, já existe uma base legal para isso, que é a reforma trabalhista. Essa reforma que o Temer aprovou, né, e empurrou na goela do trabalhador, essa reforma, eles diziam que iam fazer essa reforma trabalhista justamente para facilitar a criação de empregos. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que não segurou emprego nenhum, pelo contrário, os empregos estão cada dia mais raros. E o desemprego está aí. Então, é a reforma trabalhista. Em vigor, há pouco mais de um ano, ela permite que o acordado prevaleça sobre o legislado. Aquilo que tínhamos falado um pouquinho antes. O objetivo do governo é reduzir os encargos para os empregadores e estimular a geração de empregos, sobretudo para os jovens. A alta do desemprego durante a recessão afetou principalmente os trabalhadores mais novos. E nos últimos anos, triplicou o número de jovens que não estudam, não trabalham, nem procuram emprego. Olha aí a situação que levou o golpe contra Dilma Rousseff e que hoje está se evidenciando cada vez mais, que é dissolver os direitos do trabalhador e entregar tudo para essa turma de tubarões que acaba de invadir a capital federal. Então, vamos lá.